Uma grande surpresa de Deus chegará. O Senhor, Ele tem visto os teus dias de luta. O Senhor, Ele tem visto os teus dias de dores. Ele contemplou a angústia e a tristeza do teu coração. E o Senhor, Ele manda falar pra você neste exato momento, ei, que Ele vai sim trazer grandes surpresas pra palma da sua mão. O Senhor, Ele manda falar pra você neste exato momento, ei, sou contigo, vou eu trazer uma renovação dentro do teu coração. Tem alguém que tá aí do outro lado que tá se sentindo completamente fragilizado. Você tá se sentindo completamente esgotado, cansado. Ei, só você e Deus sabe pelo que você aí do outro lado tem passado, não é verdade? E Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, vou eu te renovar, vou eu te levantar, vou eu devolver o teu ânimo aí neste lugar e te colocar de pé pra você avançar. Você crê nessa palavra, declara e eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Sabe o que a palavra de Deus diz pra mim e pra tua vida nesta hora? Deus fala pra você nesta hora que tem passado por um período entristecido, um período melancólico, um período de dores na alma. A dor que você tá sentindo aí do outro lado é dor na alma. A fragilidade que você tá vivendo agora é na tua alma. O desgaste e o cansaço que você está sofrendo é na sua alma. A tua alma está fragilizada. A tua alma está cansada, abatida, a ponto de você não querer, sabe? Levantar, prosseguir, avançar, fazer coisas da tua rotina. Tem gente aqui que sabe que as tuas atividades de hoje foram prejudicadas. Que coisas que eram simples de fazer você não conseguiu nem sequer começar. Porque você está drenado nas tuas emoções. Porém, Deus manda dizer que marcou um encontro contigo pra dizer que essa noite escura, cansativa, melancólica, entristecida vai passar. Esse período difícil que você está vivendo pra trás ficará. E você terá dias ensolarados, manhãs, ei, manhãs renovadas. Deus manda dizer assim pra você, que grande alegria o teu coração por estes dias terá. Uma grande surpresa pra palma da tua mão, Deus vai enviar. Você crê nessa palavra? Declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, ei, vou eu trazer sim alegria pro teu coração. Vou eu sim trazer regozijo pra tua alma. Vou eu sim fazer você sentir que vale a pena. Tem alguém que tem orado a Deus e se é você, declara. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Você tem orado a Deus, você tem pedido ao Senhor. E você tem dito, Deus, Deus, eu preciso sentir que isso vale a pena. Eu preciso me sentir vivo de novo. Eu preciso sentir alegria em coisas que eu já não sinto mais. Coisas que eu já sabe, não, não tenho mais aquele ânimo, aquela motivação, aquela disposição. Deus manda dizer pra você nesta hora. Estou eu trazendo alegria pro teu coração com surpresas. Que eu colocarei na palma da sua mão. É de Deus pra tua vida. Tem alguém aí que tava tão esgotado. E está. É tão fragilizado, tão melancólico, tão entristecido. Talvez você tava aí com vontade de chorar. Talvez você tava aí, sabe, dizendo, Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma dor. É sempre a mesma tristeza. É sempre o mesmo problema. Porém, Deus manda dizer pra você nesta hora, você não pode se render. Você não pode desistir. Você não pode parar. O choro pode até durar uma noite inteira. Ou seja, quando a gente tá entristecido, a noite parece que não passa, não é? A noite parece que é eterna, não é desse jeito? Quando você tá lá, sabe, naquela crise de insônia, quando você tá lá naquela madrugada que não te deixa pregar o olho, quando você está lá com teu coração dilacerado, lembrando de perdas, tristezas, angústias, frustrações, traições, decepções, que você não consegue descansar. Parece que a noite vai durar uma vida inteira, não é? Mas não. Deus manda dizer assim pra você. Tem um limite pra tua aprovação. E tem um ponto final pra esta situação. Deus fala pra você nesta hora que ele está colocando a mão sobre a tua história. E o que parecia que era uma dor eterna. O que parecia que era algo sem fim. O que parecia que nunca ia passar. Deus manda dizer pra você nesta hora, fim dará. A noite tem um fim e o dia vai raiar. O sol aparecerá e começará a brilhar, iluminando e aquecendo na tua vida aquilo que estava desgastado, entristecido. Você tá entendendo? Se tá entendendo, declara. Eu estou entendendo a palavra. Eu estou entendendo a palavra. Eu estou entendendo a palavra. Deus trouxe gente até aqui pra dizer, não desiste. Não para, sou contigo. Vou eu te levantar neste lugar. Vou eu renovar as tuas forças e te dar ânimo pra continuar. Deus fala pra você nesta hora, essa noite escura vai passar. Essa situação de melancolia pra trás ficará. O sol da alegria, o sol da justiça, o sol da prosperidade. Você tá entendendo? Brilhará. Deus manda dizer, ei, que ele te iluminará neste lugar. É ele. Ele vai te iluminar, te aquecer, te fortalecer, te levantar. Deus manda dizer aqui pra alguém, não é o teu fim. O fim agora não chegará pra você, porque tem muito de Deus pra você viver onde você está. Deus fará coisas grandes e extraordinárias. E não abre mão da tua vida. Deus vai te renovar e te alegrar. Declara aí, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ele te viu no meio das tuas dores. Não te abandona e te dá sim uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação, um novo dia. Pra você chega de muita alegria e principalmente com surpresas na palma da sua mão que irão te alegrar. Coisa que só Deus sabe fazer. Você crê, toma posse, recebe? Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos? Deixa eu orar juntamente com você. Quero apresentar a tua vida, a tua família. Coloca o teu pedido aí nos comentários, que eu quero unir minha fé com a sua agora. E apresentar você e a sua causa a Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Antes, deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus? Você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome, Deus, obrigada, Senhor, por nos renovar. Obrigada por falar ao nosso coração no meio das nossas dores de alma. Obrigada, Deus, por nos entender na nossa tristeza e melancolia que parece que nunca vai passar. Eu quero declarar sobre a tua vida aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, em dias melhores vão chegar, a noite vai passar, o dia vai raiar, tempo de alegria chegará e você viverá o tempo de cantar. Deus enviará surpresas pra te alegrar. Você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor Jesus. Marca três pessoas aí nos comentários pra ouvir essa mensagem de Deus com você hoje aqui. Tá bom? Beijo grande. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.